E é o seguinte, vim aqui no colégio pra poder falar em questão da farda, a diretora mandou me chamar porque eu não deixei meu filho vir com a farda. Eu expliquei pra ela que na farda não tem identificação da escola, tem identificação da prefeitura de Simons Filho, da secretaria de educação, melhor dizendo. E meu filho não trabalha na secretaria de educação, ele não trabalha na prefeitura, mas não tem o nome do colégio, não tem como identificar que é a farda do colégio porque é verde e tem o nome da secretaria de educação. Eu vou entrar agora de novo, que eu vou fazer um vídeo lá dentro pra você ver, porque aqui por fora tá bonito, ó, mostra lá ali, tá bonito lá, a escola tá linda. Aqui ó, você vê aqui por fora, tá uma maravilha, mas vocês vão ver a parte interna, vocês vão ver agora a parte interna do colégio, beleza? Tá bonito a escola por fora, tudo lindo, tá lindo por fora, mas por dentro tá horrível, ou seja, mais uma obra de engano. O povo acordou perguntando, que obra é essa? Isso é obra de engano, obra de engano, obra de engano. O povo não é feita, você não tá enganando, obra de engano, obra de engano. O povo não é feita, você não tá enganando, obra de engano, obra de engano.